Oi gente, seja bem-vinda a mais um e último vídeo da série de dicas de automaquiagem Pra esse último vídeo eu pedi pra vocês deixarem dúvidas de maquiagem lá na caixinha de comentário dos meus stories no Instagram E eu vou responder todas essas dúvidas pra gente fechar essa série de dicas de automaquiagem com chave de ouro Então vamos lá para a primeira dúvida que é Como não borrar lápis de olho? Eu gosto de passar, mas sempre escorre Bom, isso é algo muito comum, principalmente pra pessoas que lacrimejam bastante, né? Tem dias que eu também acordo com os olhos um pouco mais irritados e aí eu vou passar o lápis e ele escorre Bom, a minha dica pra você é que você use um lápis à prova d'água, independente da cor que ele seja Normalmente os lápis que são à prova d'água, eles são mais durinhos Quando você testa aqui no dorso da sua mão e você passa o dedo em cima, ele não é aquele lápis que escorre, que esfuma, sabe? Uma outra dica muito legal também, além do lápis à prova d'água, é você usar um corretivo pastoso como lápis Por exemplo, esse daqui é preto, tem o marrom também Quando a gente usa um corretivo como lápis, a durabilidade fica muito, muito boa Mas pra isso eu não indico que você use um corretivo líquido, tá? Ele tem que ser um corretivo assim, pastoso Próxima pergunta que é Pó banana, como usar em peles claras? Pode, às vezes fico toda manchada e amarelada O pó banana, gente, pra quem não sabe, é um pó translúcido amarelado E na verdade eu não indico que pra quem tem pele clara use esse tipo de pó Justamente porque ele é um pó indicado pra peles de morenas a negras, tá? Então pra peles claras eu realmente indico que você use um pó translúcido com fundo branco, tá? Próxima pergunta Eu tenho olhos fundos e não sei como disfarçar as olheiras com make Já tentei Bom, normalmente, não generalizando Mas normalmente, quem tem os olhos fundos tem essa região, a pálpebra superior aqui Mais pigmentada, com pigmento um pouco mais amarronzado Pra esses casos, eu indico que você use um corretivo colorido antes pra você disfarçar essa olheira Porque muitas vezes de você vir só com um corretivo do tom da sua pele, pode não ser o suficiente Então eu indico que você compre um corretivo laranja Ele é bem laranjinha mesmo Então você pega um pouquinho do corretivo laranja Esfuma na sua pálpebra, bem suave E depois você vem com o corretivo do tom da sua pele, tá? O corretivo laranja, ele vai anular o tom da sua olheira amarronzada que tá ali embaixo Então é uma forma realmente de você conseguir disfarçar com maquiagem a sua olheira, tá? Vamos para a próxima pergunta Pra quem tem a pele mista, qual o melhor tipo de hidratação? Bom, eu já falei aqui principalmente no primeiro vídeo de skincare que eu fiz dessa série Todo mundo precisa hidratar a pele, né? A nossa pele precisa de água, independente se você tem a pele mista, oleosa, seca Todo mundo precisa hidratar O que vai mudar um pouco é o veículo, a textura do hidratante Eu tenho a pele mista e o hidratante que eu me sinto mais confortável é esse veículo aqui em gel Esse meu aqui é o Hydra Bust Neutrodina Como ele é em gel, ele é mais aquoso, absorve mais rápido na pele, dá uma sensação super refrescante Então pra peles mistas e oleosas, esse veículo aqui em gel é perfeito Porque ele é muito confortável, sabe? Bom, vamos pra próxima pergunta que é Combinar um sérum correto para revitalizar a pele? Eu não sei se eu entendi muito bem essa pergunta Mas pelo que eu tô entendendo aqui, você quer um sérum que dá esse aspecto revitalizante na pele, né? Esse vício Bom, o sérum nada mais é do que um hidratante, só que fluido, né? Com uma outra textura Então todo sérum que você usar, na verdade, ele já vai dar esse aspecto revitalizante na pele Justamente por ele ter essa função aí de revitalizar e hidratar a pele Mas um sérum que eu gosto muito, que além de ter esses cuidados com a pele, hidratar, enfim Ele dá um aspecto glow e viçoso na pele, que é o Glow Primer Raw Aging da Biang Mas esse em específico, que é na versão glow, ele seca, fica super sequinho na pele Mas ele forma uma película bem viçosa e brilhante na pele Dá um aspecto de pele mais saudável, sabe? Qual o melhor corretivo ou forma de cobrir as rugas na região dos olhos? Bom, pra quem tem a pele madura, né? Ou semi-madura Eu sempre indico corretivos mais líquidos do que os corretivos pastosos Esse tipo de corretivo eu não indico pra esse tipo de pele Justamente por ele ter uma consistência um pouco mais densa Ele acaba marcando e acumulando mais as linhas de expressão Então pra quem tem linhas finas e rugas na região dos olhos Eu indico um corretivo líquido e mais hidratante Esses dois aqui eu amo Esse daqui é o da Tracta, um clássico Esse daqui é o 24 Horas da linha Studio Fix da MAC São corretivos muito bons, mas de longe um que eu amo pra esse tipo de pele O Instant Age da Maybelline Esse corretivo, ele é assim, maravilhoso, impecável Eu sou completamente apaixonada por ele Porque ele é extremamente fino, sabe? Ele tem uma textura muito fina e muito delicada Ele quase meio que se funde ali com a sua pele Então justamente por ele ter essa textura bem fina Ele não acumula e nem marca as linhas de expressão São corretivos líquidos e com textura um pouco mais fina Próxima Quais bases você indica para coberturas mais naturais Que não fiquem com aquela cobertura pesada? Bom, hoje a gente tem várias bases, né? Com uma cobertura um pouco mais leve, mais natural Inclusive no mercado nacional Uma delas que eu indico de longe que eu sou apaixonada É a base fluida da Vult Eu amo essa base Ela tem uma cobertura bem levinha Mas ela uniformiza muito bem o tom da pele Eu amo, é uma base baratinha que vale muito a pena na minha opinião Quem disse, Berenice também tem uma base muito legal Meio nesse aspecto assim de fluida, sabe? Com acabamento mais leve, mais natural Eu não testei essa base ainda Mas de todas as resenhas que eu vi O que a base se propõe a fazer Dá essa cobertura e esse aspecto mais natural E uma outra opção de um produto importado e mais caro É essa base aqui Le Essential Le Essential Acho que assim fala Guerlain Uma base que tem tecnologia Tem uma cobertura leve Mas fica super bonita na pele Ambas as bases não pesam na pele E são ótimas Uso lápis de sobrancelha para loiras da Mary Kay Tem algum outro com a mesma cobertura que esse? Bom, eu não posso falar em questão de comparação Porque eu não conheço esse lápis da Mary Kay Mas hoje em dia a gente já tem vários produtos Os produtos de sobrancelha para loiras E o que eu tenho aqui que eu uso nas minhas clientes Que funciona muito se você quer cobertura É essa pastinha de sobrancelha na cor loira da Avon Ela tem uma cor perfeita, perfeita, perfeita para loiras E é uma pastinha que eu super indico se você quer cobertura Próxima pergunta Como acertar o tom da base? Bom, eu fiz um vídeo aqui nessa série mesmo Dicas de automaquiagem Mostrando como que você pode ir até a loja Comprar a sua base Como que você faz para testar a cor Muitas dicas muito legais também De como que você pode comprar a sua base pela internet Então você pode ir lá conferir esse vídeo Depois que ele está bem completo Mas resumidamente aqui falando Para comprar e escolher o seu tom de base correto Você precisa testar ela no seu colo E no seu pescoço Aplica no seu rosto também E não compra na hora Vai ver como que a base está na luz do dia Na luz do shopping Enfim, em várias outras luzes diferentes Luz quente, luz fria Para você ver se o tom do seu corpo Do seu colo igualou com o tom do rosto, tá? E além de você passar no colo e no pescoço É legal você passar no rosto também E aproveitar para esperar esse tempinho Para ver se de repente a base não vai oxidar Nem nada Próxima pergunta Não é uma dúvida É apenas um agradecimento pelos vídeos incríveis Amei muito Acho que a próxima série poderia ser Como usar sombras Na verdade eu que queria agradecer Porque foi muito legal ter a companhia de vocês Eu fico realmente muito feliz Que eu tenha conseguido ensinar vocês de alguma forma E isso realmente é muito gratificante Porque eu fiz todo esse conteúdo realmente com muito carinho E o mais legal disso tudo É realmente ter essa troca E ver que vocês estão aprendendo Vocês também me dão várias dicas Que eu também aprendo muito Tenho dificuldade em delinear Pois a minha pálpebra é caída Bom, quando a gente fala de delineado Para a pálpebra gordinha, né? Pálpebra coberta, enfim O delineado ele não pode ser aquele delineado super reto, sabe? Porque quando você abre o olho Essa região aqui do seu delineado vai sumir Então basicamente você precisa fazer um leve degrau no seu delineado Eu vou deixar uma foto aqui para vocês conseguirem entender melhor Então quando você puxar o seu delineado, né? Faz o tracinho aqui de fora E quando você puxar ele aqui para dentro Faz ele com os olhos abertos, tá? Porque o seu delineado ele precisa estar visível com os olhos abertos Eu não tenho os olhos totalmente cobertos Mas eu tenho essa região aqui do meu cantinho externo A pálpebra ela é mais caidinha aqui Então eu também preciso dar um leve ângulo no meu delineado Então faz ele olhando para frente Com o espelho na sua frente Com os olhos abertos Você vai fazer tipo um triângulo assim E ele vai caindo Você chegar nessa região aqui, tá? Para você delinear a pálpebra gordinha Tem que fazer esse triangulozinho Com um degrauzinho Para quando você estiver com os olhos abertos Essa sua pálpebra aqui não tampar, tá? Vamos para a próxima pergunta Quais blushes você indica para peles quentes, amareladas? Bom, para pele amarelada eu indico blushes rosados Eu acho que dá uma quebrada ali no fundo amarelado da pele Fica super bonito, bem delicado A próxima pergunta também tem a ver com relação a subtom de pele Quais cores de batons você indica para peles quentes, amareladas? Na verdade eu não gosto de me limitar muito com relação a cores Então você consegue usar todas as cores de batom O que vai mudar é o fundo da cor A gente tem batons com fundo mais frios E a gente tem batons com fundos mais quentes Então eu indico que você sempre opte por batons com fundos mais quentes Vermelhos mais abertos Como um vermelho tomate Então você não precisa se limitar a qual cor de batom você precisa usar Você só precisa analisar um pouco ali a temperatura da cor, tá? Próxima pergunta Nobre skincare Precisa usar filtro solar em casa já que estamos em quarentena? Sim, com certeza Porque as luzes do computador, a luz do celular, a luz, enfim, do teto da nossa casa Todas essas luzes também emitem raios que são prejudiciais para a saúde da nossa pele Então por mais que a gente fique em casa A gente precisa usar o protetor solar, tá? Agora uma pergunta sobre primer Smashbox Photo Finish Posso usar ele no rosto inteiro? Esse é um primer que a Ruby Rose lançou um muito parecido Que já é bem antigo, inclusive Que é o Studio Perfect Ele é um primer siliconado que é indicado apenas para a gente usar Aonde a gente tem poros Tanto esse da Smashbox Quanto esse daqui da Ruby Rose Ou enfim, de qualquer outra marca que tenha essa textura siliconada voltada para poros A gente sempre vai usar ele na região aqui dos poros Que normalmente é a lateralzinha aqui do nariz A gente sempre usa ele dando batidinhas Que ele vai funcionar como uma massinha corrida mesmo Ele vai realmente preencher o buraquinho ali dos nossos poros E deixar a pele mais lisinha Então esse não é um tipo de primer para você usar no rosto todo Sim, apenas onde você tem poros dilatados Próxima pergunta Posso misturar base efeito mate com iluminador líquido Para ter uma base iluminadora? Com certeza Eu particularmente amo esse efeito E eu sou super das misturinhas também Essa base, por exemplo, é a Soft Mate da Ruby Rose Você pode super misturar, por exemplo, com iluminador líquido Ou em gel Tem esse daqui, o BT Glow, da Bruna Tavares Tem o Mermelish também Que eu já falei várias vezes para vocês Que eu sou apaixonada Que é da linha Bruna Malheiros Quando a gente faz essas misturinhas, né A gente consegue mudar um pouco o resultado final da base Tira um pouco o efeito mate da base E deixa ela com um aspecto mais viçoso Enfim, mais natural também Eu particularmente amo essas misturinhas Próxima O que fazer primeiro? A pele ou o olho? Acho que depende muito Se você vai fazer um olho mais carregado Ou se você vai usar sombras que você sabe Que esfarelam muito Sabe que caem muito Você pode fazer o olho primeiro Mas eu particularmente gosto mais de fazer a pele primeiro Porque quando a gente faz a pele primeiro A gente anula todas aquelas manchinhas Espinhas Enfim A gente uniformiza todo o tom da nossa pele E aí, consequentemente A gente acaba demorando menos para fazer o olho Justamente porque a gente já consegue enxergar A maquiagem como um todo ali, sabe? Mas tem muita gente que gosta de fazer os olhos antes Justamente por essa questão de cair sombra Enfim Mas aí eu acho que fica a critério de cada um também Cada um se adapta melhor fazendo de uma forma Qual a marca de base que eu devo usar? Bom, essa é uma pergunta Que eu não consigo responder A gente tem várias marcas hoje no mercado, né? Tanto nacionais quanto importadas E com várias texturas e acabamentos E sensoriais diferentes Então eu indico que você busque referências aí na internet Para ver quais tipos de pele você acha que combina mais com você Que te agrada mais O que você busca em uma base, né? Você busca uma base com cobertura Uma base para usar no seu dia a dia Uma base para usar em ocasiões noturnas Normalmente pessoas que têm a pele oleosa Gostam de um acabamento um pouco mais sequinho Ou mais mate Mas em contrapartida A gente também tem outras bases Que deixam um acabamento mais luminoso, né? Mais viçoso E com um aspecto mais natural na pele Então acho que você tem que entender O que você gosta de textura Cobertura e sensorial na sua pele E o que você se identifica mais E eu fiz um vídeo nessa série também Falando dos tipos diferentes de base Justamente para ajudar vocês a entenderem Os diferentes tipos de bases aí Que a gente tem no mercado E vocês conseguirem encontrar Entender aquilo que vocês gostam mais Para ser mais assertivo Na hora de você comprar a sua base Próxima, como aumentar os lábios com batom Duas não Três dicas aqui que eu vou dar para vocês A primeira é Usar um lápis Para você delimitar o contorno do seu lábio Eu acho que é muito importante E se você for usar um batom nude O lápis também tem que ser nude Do tom da sua pele Para aumentar os lábios Você não pode seguir A linha natural dos seus lábios, né? A parte mais pigmentada Você tem que seguir um pouquinho para fora Então você sempre vai passar o lápis Fazendo o contorno mais para fora dos seus lábios Que aí isso vai dar um aspecto Que o seu lábio é mais volumoso, né? Maior Uma outra dica também É você vir com um iluminador Pode ser, porque a textura de iluminador Pode ser líquido, em gel E aplicar um pouquinho também Aqui no arquinho do cupido, sabe? Ele vai trazer luminosidade aqui para essa região E dar um aspecto ainda mais de volume Uma outra dica também É você usar um gloss O gloss ele também vai ajudar A dar um aspecto de lábios mais volumosos, né? Lábios mais saudáveis Próxima pergunta Nunca consigo esconder as minhas olheiras Como fazer? Bom, eu fiz um vídeo muito completo Falando sobre tipos de corretivo Aqui na série de dicas de automaquiagem mesmo E nesse vídeo eu mostro na prática E explico quais são os tipos de corretivos que a gente tem, né? Para camuflar a olheira Para iluminar Corretivo do tom na nossa pele Mas focando um pouco aqui em olheira Tudo que depender do tom da sua olheira Então eu indico que você use um corretivo colorido Específico para a tonalidade da sua olheira Para depois você não precisar Vim com muito corretivo do tom da sua pele E fazer camada em cima de camada Que às vezes ainda assim não vai ser suficiente Porque o pigmento da sua olheira ainda é muito escuro Então eu recomendo que você assista esse vídeo Porque ele tá bem completo E eu explico como camuflar as olheiras lá, tá? Próxima e última dúvida é Alguma dica para cílios que são sempre embolados Um fio no outro Nunca fica separado com ou sem make Há uma grande chance de você dormir Com o travesseiro assim, ó Colado no seu olho, né? Falo isso porque quando eu durmo com a cabeça Assim, o olho amassado no travesseiro Normalmente no dia seguinte eu acordo com os cílios Tudo meio entrelaçado assim E a minha dica para você é Independente se você for usar maquiagem ou não É que você tenha uma escovinha assim, ó Essa escovinha ela pode ser usada Tanto para pentear os cílios Quanto para pentear a sobrancelha E uma outra dica também É você comprar uma máscara de cílios Que seja incolor Que seja transparente Como ela é incolor, né? Ela é transparente Você consegue pentear os seus cílios Eles vão ficar bem durinhos e parados ali E aí você pode usar só ela Se você quiser uma coisa mais natural, né? Ou você pode usar ela antes da máscara preta Depois você vem com a máscara preta Só para colorir e pintar mesmo Bom, acabamos aqui com as dúvidas Eu espero muito de coração que vocês tenham gostado Eu quis trazer esse vídeo aqui em formato especial, né? Tirando dúvida de vocês Para a gente realmente fechar com chave de ouro E essa série de vídeos de dicas de automaquiagem Foi realmente muito especial Eu fiquei muito feliz também com o feedback de vocês, né? Muito feliz que eu tenha conseguido realmente ajudar vocês de alguma forma Isso para mim é o ponto crucial e mais importante É muito recompensante, gente Saber que eu consegui ajudar vocês de alguma forma Isso faz todo o esforço que eu fiz aqui Durante todos esses vídeos Trazer esse conteúdo super completo para vocês Com dicas práticas Com dicas simples, dinâmicas e profissionais Realmente valerem a pena, assim Então, na verdade, eu que queria agradecer vocês aqui Pela companhia e pelo feedback de vocês Espero realmente, gente, de coração Que eu tenha conseguido ajudar vocês Na sua automaquiagem A entender o seu rosto A entender os seus gostos A se descobrir o que você gosta nesse mundo de beleza Como que você se sente mais bonita Afinal, esse é o meu propósito aqui Eu sempre quero vir trazer conhecimento Para que vocês se empoderem desse conhecimento E se conheçam, né? Para que vocês consigam fazer escolhas mais assertivas Baseada naquilo que vocês gostam E não do que eu gosto Então, não esperem que eu vou ditar regras por aqui Porque o meu papel aqui não é esse Muito pelo contrário Eu gosto de falar que a maquiagem Ela é uma busca por um autoconhecimento Para fazer com que você se sinta bem, sabe? Cada um gosta de usar a maquiagem de um jeito Para uma finalidade Um para se expressar O outro para corrigir A outra para modificar E se ver de formas diferentes Então, seja livre Para usar a maquiagem do jeito que você quer Do jeito que você se sinta bem E eu queria aproveitar também Para convidar vocês a conhecerem O meu novo curso que eu estou lançando Que é um curso de automaquiagem É um curso individual E 100% online Onde você vai ter o seu momento Para tirar todas as suas dúvidas de maquiagem E eu ir guiando você No passo a passo da maquiagem Fazendo a maquiagem com você Como você pode usar os produtos Que você já tem em casa De formas diferentes E como você pode usar a maquiagem Para realçar ainda mais a sua beleza Enfim, tudo de uma forma muito personalizada Analisando as feições individualmente De cada uma de vocês Então, se você quiser mais informações Desse curso VIP Totalmente individual E voltado para automaquiagem Você pode me contatar Para que eu te passo mais informações Muito obrigada pela companhia de vocês E pelo carinho E os vídeos não param por aqui, né? A gente só encerrou esse ciclo aqui Da série de dicas de automaquiagem Mas teremos muitos vídeos Muitos tutoriais Com muitas dicas Não só no Instagram Mas também no meu canal do YouTube Vai lá me seguir É bsribeiro Ou se você está me assistindo pelo YouTube Vai lá me seguir no Instagram Que é o arroba bsribeiro Então você me acompanha aí Nessas duas redes sociais Porque teremos diferentes conteúdos Para cada plataforma Um beijo E a gente se vê no próximo vídeo Tchau 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 Tchau